Há momentos em nossas vidas que sentimos tanta falta de uma pessoa O que mais queremos é tirá-la de nossos sonhos e poder abraçá-los Sonhe com o que você quiser Seja o que você quer ser Você possui apenas uma vida E nela só se tem uma chance de fazer aquilo que você quer fazer Tenha felicidade bastante para fazê-la doce Dificuldade para fazê-la forte Tristeza para fazê-la humana E esperança suficiente para fazê-la feliz As pessoas mais felizes não são aquelas que têm as melhores coisas E sim, aquelas que sabem aproveitar o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos A felicidade vem para aqueles que choram Para aqueles que se machucam Para aqueles que buscam e tentam sempre E para aqueles que sabem reconhecer a importância das pessoas que aparecem em suas vidas O futuro mais grande é baseado no passado intensamente vívido Você só vai ter sucesso na vida se conseguir perdoar os erros e as excepções que existem no passado A vida é curta, fato Mas as emoções que podemos deixar Duram uma eternidade A vida não está de brincadeira Mas um belo dia Todos nós vamos embora Obrigado 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 Obrigado